Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. CBLOL 2023 Furia confirma a troca de papel de IU e retorno de Zay, mais esportes nesta quarta-feira. A Furia anunciou a chegada de um velho conhecido da organização, e também torcedores para integrar o elenco do CBLOL 2023 do Split. Conforme revelado aos Panteras, Zay está de volta ao time. Além do apoio, a organização também confirmou a mudança de IU da posição de suporte para ADC, bem como a consistência de GOT na equipe titular Panteras vendeu FNB, e envi para rede Canides e trouxe em 2020 ao lado de Tuts, exemplo campeão da LOD Academy e CBLOL com Kabum, Betal que já trabalhou para a organização.